Fala galera, Thiago Sardinara, seja bem vindo ao meu, seu, nosso canal e hoje vamos fazer o comparativo do álbum da Rússia 2018 versus o álbum do Catar 2022. Qual será o melhor? Será que em 2018 era melhor? Mais bem feito? Ou em 2022 agora está mais bem feito? Apesar da diferença de preço, né? 2028, 2018 era muito mais barato do que 2022. Você pode, vamos ver por exemplo aqui, ó, o álbum custava R$ 7,90 e o pacote figurinha R$ 2,00. Vamos ver hoje? Dei o preço, vamos achar, aqui não aparece o preço, não localizei o preço, galera. Só que na verdade assim, hoje o álbum foi de graça, mas o pacote de figurinha, cada um sai R$ 4,00, tá? Então, dobrou o preço. Será que em 2018, por ser mais barato, era, mas tinha mais qualidade do que hoje? Não dá pra saber. Antes de mais nada, galera, se inscreve no canal, deixa o like, ajudando muito o nosso canal a crescer. Só lembrando que, com 100 inscritos no nosso canal, vou sortear essa carta legenda, aqui ó, legenda de bordô, do Christian Eriksen, tá galera? Falta pouco, viu? Estamos quase chegando em 100 inscritos, então se inscreve no canal, vou sortear, provavelmente nessa semana ainda, vamos chegar a 100 inscritos, vou sortear essa carta sem custo nenhum, na internet estão vendendo essa carta uma fortuna, aqui não, aqui no canal você vai ganhar de graça, tá? Assim que chegar no 100, vou fazer um vídeo, aí vocês vão deixar seus nomes nos comentários, eu vou fazer o sorteio. A partir dessa carta aqui, se nós chegarmos a 1000 inscritos no canal, vai ser a carta do Neymar Bordô, aqui ó, essa carta aqui estão vendendo na internet por mais de R$ 1.000, tá? Então, 1000 inscritos, sortear essa carta do Neymar aqui, então, unir vocês a ganhar, tá? Se inscreve no celular da mãe, da avó, da tio, da tia, da irmã, tem mais chance chance de ganhar. Tá ok, galera? Então, vamos lá, vamos ver o que mudou no comparativo 2018 pra cá. Só lembrando que em 2018, comecei a fazer o álbum, não tinha o canal ainda, então comecei o álbum, porém não finalizei, mas até onde eu cheguei? Será que faltou muito? Será que faltou pouco? Vamos dar uma horadinha junto aqui, galera, mais uma vez, ontem por um acaso encontrei esses álbuns aqui, esse e da Copa do Brasil 2014. Foi uma nostalgia total, né? Porque eu nem lembrava o que eu tinha. Então, no momento que eu vi, sem querer eu achei, falei, ah não, esse aqui nossos inscritos merecem ver esse álbum e onde eu parei. Tá? Então vamos lá. As primeiras páginas aqui até agora, nenhuma figurinha. Vamos pra próxima. Muita gente que tá assistindo agora o canal, em 2018, não teve acesso ao álbum, então, pra matar a curiosidade, né, galera? Olha a qualidade desse álbum. Olha os estádios que tinham na época. Olha que maravilha. Cada estádio bonito. Casando. Olha que bacana, galera. Você pode ver que as figurinhas, ó, elas são de cor clara também, tá? Puxando muito pro vermelho e pro azul, que são as cores da bandeira russa, tá ok? Então, foram esses estádios da época que vão conseguir. Olha que bacana. Essas aqui são as sedes, ó. Gossi e Soti. Bacana, galera. Gossaransky. Samara. É isso aí. Fique com o álbum. Panini, mandou muito bem nesse álbum em 2018, viu? Panini, patrocina nós, viu? Nosso canal está crescendo muito. Se quiser patrocinar, vai ter vários vídeos de álbum aqui, galera. Quem curte, se inscreve no canal. Deixa o like aí que está só fortalecendo nosso canal. Só lembrando que nosso canal também, além de figurinhas, temos viagens, parques de diversão, parques aquáticos, tá, galera? Vamos curtir muito o conteúdo. Vamos para a próxima aqui, ó. A parte de merchandise da Panini. Primeiro time aqui é a Rússia. Os donos da casa. Olha até onde eu cheguei. Na época. Vamos dar uma olhada. Tem alguns nomes aqui. O Igor Vismolovski. Alguns nomes são difíceis de falar, tá, galera? Victor Vanzin. Mario Fernandes. Redor Khrushchev. O Dmitry Kumbarov. O Denis Lushakov. O Yuri Zirkov. E no ataque é o Polozzi. E o Smolov. E esse foi até onde eu cheguei. Primeiro time do Grupo A da Copa de 2018. Nostalgia total, galera. Para quem não teve acesso a esse álbum aqui, está tendo agora, tá? É um comparativo. Você está vendo o meu dia a dia do nosso álbum Katar 2022. E agora eu estou mostrando até onde eu cheguei em 2018, tá? Então, você está notando a diferença da qualidade do material. Na Arábia Saudita, tá, galera? Osama Uashashi. Yasser Al-Sharini. Al-Jamin. Al-Farad. E esse daqui é o Al-Sharim. Time da Arábia Saudita, galera. Isso aí. Vamos para o próximo. Egito. Só lembrando, galera, que amanhã chega figurinhas do Katar 2022, hein? Amanhã, nesse mesmo horário, entre 8 e meia e 9 horas da noite, sai o vídeo abrindo figurinhas, né, galera? Muita figurinha vai chegar amanhã. Egito. Temos o escudo do Egito. Time completo. Al-Gabeiro. Ami Rabia. Vigazi. Para o lado aqui agora. El-Sahad, Dinsamir, Hamed, Prezeguet, Al-Sahid, Gelsoubi, Hassan e o Salah. Salah já estava aí, ó. Egito, o astro aqui do Liverpool. Os destaques aí do Liverpool até hoje. Uruguai. Esse foi até onde eu cheguei no novo Uruguai. goleiro, goleiro, Muzuleira, o Diego Odin, José de Menas, o Gaston Silva, o Rios, Nicolás Lodeiro, Cristiano Rodrigues e, por último, Cristiano Stoney. Esse é o time do Uruguai, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação, galera. Isso ajuda muito. Nosso canal está crescendo, hein? De uma semana para cá, galera, nosso canal está estourado. Vamos comigo. Vamos juntos. Vamos juntos com vocês juntos, galera. Portugal, Rui Patricio, 250 golpes do mundo, esse goleiro aqui. Vamos lá. Eliseu, Rafael Guerreiro, João Mário, William Carvalho e, por último, o Nani. Infelizmente, em 2018 eu não consegui o Pepe, tá, galera? Em 2014 eu tenho o Pepe, em 2022 eu tenho uns 3, 4 Pepe, lá, galera, se quiser uma figurinha repetida de 2022 também, é só manda nos comentários aí que a gente faz a troca, tá? Manda para o Brasil inteiro, dá um jeito, manda no Correio, Sedex, de algum jeito vai chegar. Vamos para o próximo aqui, Espanha. O time da Espanha aqui, o Nacho Monreal, Dani Carvalho, laterais do Real Madrid, Sergio Busquets, Barcelona, Jukuk, o Asensio, Real Madrid e o brasileiro naturalizado, Diego Costa. É isso aí. Essa é a Espanha, até onde eu cheguei na época, tá, galera? Marrocos. O Marrocos foi bastante longe, foi bem avançado o álbum. Estive completo de Marrocos. aí nós temos o Mohamed, o Benatia, Girar, o Shafik, Mandil, Amadi, Belanda, Bolta aí, Aliki, Bolba Doss, e o Nesri. Esse é o time de Marrocos, galera. Olha a qualidade desse álbum, galera. Muito bom, viu? E as figurinhas, mais uma vez eu falo, figurinhas claras, tá? Diferente do Qatar, do 2022, que as figurinhas são azuis. Então eles mudaram bastante, Panini mudou bastante. Irã. Esse é o escudo do Irã. Aí, vamos lá. Primeiro, Biranband, Montazeri, depois temos o Pula Garinj, e o Raissaf. Do outro lado, nós temos o Exatolari, e o Reza. É isso aí. Esse é o time do Irã, galera. França. Aí, na França, os campeões. Vamos lá. Goleiro, Loris, Rafael Barani, o Sid B, o Mititi, o Kuzawa, o Matuidi, o Pogba, e o Wisdom, Lacazette, e o Dembélé. É, que seleção, hein, galera? Essa daqui, eu acho que, não tinha como vencer mesmo. Os atuais campeões. Austrália. A Austrália conseguiu, lá em Lanjiac, o Zagueiro, o Messigolman, o Mui, o Ginati, o Longo, o Irvine, e o Rodic. E o Team Carrier. Esse fechou o time da Austrália, galera. É isso aí, seleção da Oceania. Peru. Sul-Americana. Vamos lá, time completo do Peru. Olha a qualidade dessas segurinhas, galera. Pedro Galese, Casseda, El Corzo, temos aqui embaixo, o Ramos, na segunda folha, temos o Polo, o Crack, Paolo Guerreiro, Farfán, o Dias, e o Carrier. Esse é o time do Peru, galera. Esse vídeo é legal, galera, que vocês conseguem comparar o álbum atual do álbum de 2018, que foi o último álbum, tá? Com o seu álbum atual na mão, você consegue ir assistindo esse vídeo e ver, nossa, mudou isso, mudou aquilo, o Panini melhorou nisso, piorou naquilo, entendeu? E para a próxima Copa, já tem que olhar no site da Panini, Panini, mudar isso, mudar aquilo, o outro foi melhor, 2014 foi o melhor, é isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, Dinamarca, time completo, o goleiro Michael, vai ter, já é, Christensen, Bermesir, Delaney, Eriksson, Schoen, Niklas, Ventiner, Olsen, e Cornelius, esse é o time da Dinamarca, galera, os irmãos, Argentina, vamos lá, time completo, eu, Marcos Rojo, Funes Mori, Biglia, Enzo Pérez, Banega, Sálvio, e é isso aí, esse foi até onde eu cheguei, tá galera, em 2018, é, mas Thiago, mas por que você não completou o álbum em 2018? Não completei, porque não deu, tá, não tinha o canal ainda, diferente de hoje, que nós vamos completar o Qatar 2022, e, não, eu não tinha o canal, e assim, comecei a fazer, devido a trabalhos, etc, acabou ficando de lado, tanto que encontrei o álbum, nesse final de semana, então, assim, isso é bom pra gente guardar, ter um histórico, se caso vocês quiserem, ah Thiago, faz um sorteio desse álbum aí, pros inscritos, a gente colocou a meta, dois mil inscritos, eu sorteio esse álbum aqui, do jeito que tá, e se eu procurar, eu devo ter algumas seguranças repetidas na época também, ainda não encontrei, mas vou procurar, Islândia, Guarnasson, Guarnasson, comenta aí galera, comenta aí, é que eu sorteio o álbum de 2014, 2018, vamos colocar a meta, dois mil inscritos, sorteio o álbum, mando pro Brasil todo, só lembrando que eu sorteio, sem custo nenhum galera, a gente colocando meta, vamos lá, vamos sortear, não é o pessoal, ah não, a rifa aqui não tem rifa não, aqui é sorteio, você ganha de graça, é só se inscrever no canal, e é isso aí, esse é o time da Islândia, eu vou dar uma página da minha solta aqui, e a Croácia, eu vou comprar da Croácia, o time da Croácia, galera, Nigéria, eu vou comprar da Nigéria, eu uso o craque, Enzeuá, Eclê, Balogun, Olá, Eina, Victor Moses, Moses Simon, e Odion, e Galou, esse é o time da Nigéria, galera, Brasil, vamos ver o que eu consegui na época aqui, o zagueiro de São Paulo, Miranda, Marquinhos, PSG, Marcelo, hoje estrela pelo Olimpiáculo da Grécia, se eu não estou enganado, Fernandinho, o craque do Atlético Paranaense, Casimiro, o craque agora que foi para o Manchester United, Juliano, o craque que está jogando Corinthians, e o Roberto Firmino, o craque do Liverpool, é isso aí, isso é o Brasil, Suíça, o time completo da Suíça, Wakangi, Char, Chaka, Innotaki, Admir Mededi, esse, é até onde nós chegamos com o time da Suíça, em 2018, Costa Rica, Costa Rica bastante, Quiro Navas, Ricardo Gonzalez, Guaia Oviedo, Francisco Cabo, Quenda Agoston, Guatamita, Guaia, Guaiana, Johnny Acosta, Guaia Ruiz, Celso Borges, Išem Bolanjos, Išem Bolanjos, Azor Feifa, e o David Guzman, e esses são os aços da Costa Rica, Sérvia, Fukabina, Mazimovic, Tadik, Milojevic, Iadik, Guadili, 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 Gacinovic, Mitrovic, E esse é o time da Serva, galera, se inscreve no canal, deixa o like, ajude o nosso canal a crescer mais e mais, galera, esse é um vídeo de curiosidade, comparativo, como era em 2018, como está seu álbum em 2022, muita diferença ou não? Qual que vocês preferem, o de 2018 ou esse aqui de 2022? Temos muitas opções, só lembrando que eu vou sortear essas duas cartas aqui, viu? 100 inscritos, Christian Eriksen, quando chegar em mil inscritos do canal, Neymar Júnior vai ser sorteados, somente para inscritos, beleza, galera, vamos finalizar essa aqui, a Germany, Alemanha, Betrunners, Boateng, Brexler, Ken, Edira, Thomas Miller, e o Werner, Timo Werner, isso aí, México, o time completo do México, Jesus Galhardo, Laiun, Fernando Santos, Héctor Herrera, Jesus Corona, Lozano, e por último, Javier Hernández, mais conhecido como, Ticharito, Jogamorito, Suécia, Holcim, Lustig, Lindelof, Jansson, Durban, Ekdal, Telin, E o Berk, e assim ficou a Suécia, galera, olha como está, que qualidade esse álbum 2018, muito e muito bom, Coreia do Sul, Coreia do Sul, tem todas também, galera, também de, Djong, Ki, Soeng, e por último, Kim, essa é a página da Coreia do Sul, galera, Bélgica, termina da Bélgica, o time completo, o Tobi, Vermeinen, o Axel Witzel, Eden Hazard, Jürgen Mertens, Batuai, e o Romero Lukaku, craque, hoje, na Inter de Milão, na época ele estava no Manchester United, Panamá, Panamá, Eric Davis, Ovaio, Baloi, Gomes, Cooper, Tejada, e Aroio, esse é o time do Panamá, Tunísia, e o completo Tunísia, conseguimos na época o Ali, Marou, Youssef, Miriá, Osasci, Sasakini, Itawa, Kenesi, Tougar, e o Aikaichi, e assim ficou a Tunísia na época, galera, o próximo, Inglaterra, time completo, zagueirão, Gary Keiru, Eric Dyer, Lallana, Jess Linguard, Sterling, e o Rashford, esse é o time da Inglaterra, galera, Poloneg, do Pagar, time completo, Favanski, Svanski, Lukas Pitek, Pazandam, Bartosz, Berzanski, Ribos, Kimil Grosovic, Gregor, Kristoff, Pyotior, Karolina Etty, Diorroberto Lewandowski, hoje o astro do Barcelona, na época ele estava no Bar de Monique, Senegal, estive completo, Yatye, Koulibaly, Sané, Uaguer, Uaguer, Uyaté, Indoyer, Nyanke, Sar, e Mame, Diouf, esse ficou o time de Senegal, galera, para a Colômbia, figura dourada da Colômbia, o escudo, Fabra, Sanchez, Mina, na época ele estava no, Barcelona, tinha saído do Palmeiras para o Barcelona, Quadrado, Abel Aguilar, Moreno, Barros, Falcão Garcia, e Teófilo Gutiérrez, Carlos Baca, e o Cardona, esse era o time da Colômbia na época, galera, finalizando o Japão, Nishikawa, Sakai, Makino, Yoshida, Kawagawa, Hasebe, Honda, esse é o Honda, o cara, Jinki, Haraguchi, o Kazaki, o Yakubo, esse ficou o time do Japão, galera, e é isso aí, o meu último time, essa página final aqui, 2018, o Jardim, temos também a página do mascote, vendendo alguns produtos, ah, a legenda, todo ano tem, a legenda, o Pelé, e os records, e é isso aí, galera, finalizamos o álbum 2018, para matar a curiosidade de muitas pessoas, então, se vocês querem que eu sorteie esse, esse álbum, vamos botar uma meta, deixe no comentário, queremos que eu sorteie esse álbum, do jeito que está, eu coloco uma meta aqui, 2 mil inscritos, sorteie esse álbum aqui, tá bom galera, obrigado por curtir o canal, curtir esse vídeo, um forte abraço, aguardo vocês no próximo vídeo, bye bye, bye, tchau, Obrigado.